Um cara é pra tocar, aí chega um cara junto comigo, assim, com uma pastinha, com as letras e tal. Eu também sou cantor e sou compositor, e eu fiz essa música aqui, eu tinha um comparto de uma música gravada pelo Tim Maia, era o Zapata. Falei, pô, aí é demais, você sai pra procurar um emprego, aí tem que disputar. O cara já tem disco gravado, música gravada pelo Tim Maia e tal. Aí ficamos lá alternando, eu e o Zapata, ficamos amigos naturalmente depois, e aí o dono do bar falou assim, não, tudo bem, amanhã vocês podem voltar e fazer a mesma coisa, um toca 40 minutos, outro toca 40, e aí eu fiquei tocando, eu e o Zapata naquele boteco. E toca uma música dele, essa música que ele levou no disco lá. E toca uma música dele, essa música que ele levou no disco lá. e toca uma música que ele levou no disco lá. E toca uma música dele, essa música que ele violate lá. E toca uma música que ele levou no disco lá. Em qualquer rua de promissividade Em qualquer graça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se ensina a vez Precisa de tudo, mas confiante Eu sou canário do rei Então em qualquer lugar Precisa de dinheiro, mas confiante Eu sou canário do rei Então em qualquer lugar Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Caruê, caruá, precisa de dinheiro pra poder cantar Caruê, caruá, sou canário do rei, brincando em qualquer lugar Caruê, caruá, precisa de dinheiro pra poder cantar Caruê, caruá, sou canário do rei, brincando em qualquer lugar Caruê, caruá, precisa de dinheiro pra poder cantar Caruê, caruá, sou canário do rei, brincando em qualquer lugar Caruê, caruá, precisa de dinheiro pra poder cantar Caruê, caruá, sou canário do rei, brincando em qualquer lugar Caruê, caruá, sou canário do rei, brincando em qualquer lugar Aplausos